Por mais que eu fique a vontade por toda cidade sabe que atropelho mantém Fica na atividade no ronco da nave porque se eu chamar você vem Luís que piranha a vontade junto de verdade resenha tu sabe que tem Tô com meus cria no iate amareta subindo a sereia brotando também Tu é mó gostosa baby, tu é um monumento quando tá comigo esquece que é trabalho E não tem silicone natural 100% ou desfila comigo rainha Dubai Tive passando de longe e parou a vitrine olha bem essa cena Ela e duas amigas mais gata que a outra bebendo balena Não puto no meu camarote já ficou soltinha que esse é o dilema Quando nós colo no afd aí que veio o problema Desceu sensualizando, doçando e me olhando Preta desse jeito cê só tá me enxergando Pior que eu tô gostando, tô te reparando Aqui desse jeito já tô te considerando Pra nós dois fumar e relaxar Porque essa noite já sei que ela quer Te levei pro quarto pra transar Para de bobeira e deitar na minha cama Vamos criar um momento inesquecível Pra ficar na lembrança e então se apaixona Me entregar teu coração, você corre perigo Chaca vida Tu é mó gostosa, baby Um monumento quando tá comigo esquece que é trabalho E não tem silicone natural 100% ou desfila comigo rainha Dubai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau